Adorar, se não tem motivos pra plantar, Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, Nem menos por bens materias. Eu adoro pelo que Ele é, Eu sou dEle, tudo é dEle. Já você não tem motivos, Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos, O que você vai fazer? Eu vou adorar, Simplesmente adorar, Eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, Bendito seja o nome do Senhor. A Ele é a glória, A Ele é a honra e o loucão. Como pode ainda adorar, Se não tem motivos pra plantar, Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, Nem menos por bens materias. Eu adoro pelo que Ele é, Eu sou dEle, tudo é dEle. Já você não tem motivos, Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos, O que você vai fazer? Eu vou adorar, Simplesmente adorar, Eu vou adorar, Deus me deu, Deus tornou, Bendito seja o nome do Senhor. A Ele é a glória, A Ele é a honra e o loucão. A Ele é a glória, 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 Ele merece toda a glória, A Ele é a glória, A Ele é a glória, A Ele é a glória, E agora, Pra sempre, Amém, Amém! Ôô, Deus me deu, Deus tornou, Bendito seja o nome do Senhor! A ilha glória, a ilha honra de um louvor